Oi galera, a gente está aqui em Brasília no Bafafá, Brasília Fashion Fashion, que carinhosamente eu chamo de Bafafá e não poderia estar mais pertinente do que as lambretas e o próprio senhor JK aqui mas quem está com a palavra é a Márcia Rocha, minha querida amiga aqui de Brasília amiga de Fashion Weeks também, uma amiga querida e uma grande batalhadora por mais espaço para o homem na mídia de moda, em todas as mídias e ela tem uma surpresa que eu adorei ouvir essa notícia, conta pra gente Márcia é uma revista virtual pra homem uma revista linda, exatamente, bom, depois de tantos encontros nas Fashion Weeks pela vida e eu sempre dizendo, uma hora eu vou parar pra fazer esse projeto, uma hora eu vou colocar esse projeto então, tá no ar, mrmag.com.br, uma revista virtual masculina que, embora a minha paixão, a nossa paixão por moda masculina seja, faz uma coisa avassaladora o Mr. Mag não é só de moda, ele não fala só de moda, moda está claro, claro e é lifestyle, estilo de vida, comportamento exatamente, comportamento, carro, bebida, design, mulher, universo masculino na ponta do mouse maravilha, qual é o endereço? www.mrmag.com.br galera, eu vou botar o link aqui, o que mais que você conta aqui do Planalto, me conta uma boa aí o Planalto, acho que a boa é essa... essa efervescência, né, do imaginário de moda que a gente está tentando fazer uma... a gente está tentando fazer, criar uma cultura de moda aqui na nossa cidade quanto mais eventos de moda tiver, eu acho melhor a gente fica muito feliz de saber que seis anos, seis, sete anos atrás seria impossível a gente pensar que Brasília teria dois eventos de moda com gente maravilhosa vindo prestigiar a gente, Lula Rodrigues aqui sentado, no Planalto Central ao meu lado ela ganha, ela ganha, ela ganha uma comissão para falar bem de mim exatamente, não é por acaso maravilha maravilha ter vocês aqui, né? maravilha, meu amor, e maravilha ter gente bacana como você, minha grande amiga foi ela que me ajudou a abrir o meu primeiro Gmail o meu primeiro Gmail o primeiro Gmail é que nem o primeiro sutiã, né? a gente não esquece tanto não esquece que eu esqueci a senha, eu não posso usar a gente vai resolver isso eu já não posso, eu tenho que ser Lula Rodrigues número um porque o Lula Rodrigues arroba Gmail não mola eu perdi, foi naquele frisson de São Paulo pra João Henrique Márcia querida, você vai me contar tudo e aqui você pode contar porque o blog está à disposição pra gente botar a boca no mundo clamando por mais espaço pro homem que a gente está ganhando é isso aí, unidos venceremos um beijo meu amor um beijo enorme, obrigada